A CIDADE NO BRASIL 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Detenha a carga Merda! Atire! Não! Vamos para o total! A CIDADE NO BRASIL Vou botar uma coisinha mais adequada A imaginação é a essência da descoberta A imaginação é a essência da descoberta Olha aí os penetras! E aí? Estão sentindo? Merda! Morreira ativa! Minha habilidade é a minha habilidade Bom, eu cuidarei isso Preciso fazer mais testes Agonho para a garantia! Estou sentindo! A carga chegou ao ponto de construção Juntem-se a mim! Formação! Não! 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 O final de nós é normalizado. Aqui! Morrerá! Você está aqui! Mata a Águila! Pede pra nerfar, Nubu! Todos os sistemas chequem quando sequência de autodestruição. Eu sou um apocalipse de um homem só. Mata a Águila! Meu Supremo está pronto. Minha habilidade Suprema está pronta. Bom, eu cuidarei de vocês. Mata a Águila. Vem! Mata a Águila! Vem! Mata a Águila! Circulando. Obrigado. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. A carga chegou ao ponto de controle. A morte caminha entre vocês. Desculpa por aparecer assim. Faltam 60 segundos. Minha habilidade suprema está pronta. 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 Faltam 10 segundos. Estão! Nasrante você! Tem um ponto. Marcado. Rodada 1 concluída. 1. Começando o ataque. Escolte a carga. Venha! Vamos! Preciso de cura. A carga está segura. Sigam a chute. Vamos! 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 Segundo melhor! Vamos! A carga chegou ao ponto de jogo. Vamos! 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 Estou transportando a carga! Venham! Vamos! 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 Heróis nunca mortos! Vamos! 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 A morte caminha entre vocês! Vamos! 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 A casa está segura. Siga o ajuste. Não! Vamos procurar! Sexta! Vídeo! Morrem! Heróis nunca morram. Eu preciso de uma guia. Sola batida! Agônio fugacóvam nos dedos. Ponto Ação Final 3 a 2 Vitória Há 5 Diz